Canole, ai que delícia que é família, não? Uma delícia, criança é bom que... Delícia que é família. Olha o risco que eu corri, se não gostar assim. Mas tem como não gostar, fratule. A gente vai fazer o macarrão com legumes e calabresa, certo? Exatamente. Vou dar os ingredientes e depois a gente começa. Então vamos lá, pra você fazer essa receita, você vai precisar de um pacote de espaguete, 600 gramas de linguiça calabresa, 6 pimentões vermelhos, 1 cenoura, alho, cebola, sal, temperos a gosto e azeite. Prantule, eu vou lavar minhas mãos, tá bom? Tá certo, Regina. Enquanto isso eu vou esquentar aqui já. Você vai começar fazendo o quê? Então, aqui ó, eu trouxe a calabresa já pré-frita. Como é que a gente... Essa calabresa é aquela que a gente tira da tripa, calabresa fresca. Tá. Aí eu fritei, comecei a fritar ela com cebola e alho só. Tá. Então eu vou colocar aqui. Hoje você trouxe um bilhetinho. Sônia da Penha, Regina, Tia, Fifi, Tutu, Ossimar e Franchule. É isso? É. Ah, bonitinho. Na verdade eu esqueci, Regina. Inclusive mandaram um enorme assim pra você, bonito. E eu esqueci. Não tem importância. Eu peço desculpa. Traz semana que vem. Traz semana que vem. A gente tá junto toda semana, não é? Toda semana nós estamos aqui. Aqui. Aqui? No Mulheres. No Mulheres. É aqui. Ó, Regina, eu deixei aqui, ó. Filha de uma amiga minha que faz isso. É? Aqui. É aqui mesmo. Nossa, é bastante. É, foi... Aqui, ó. Bastante. Olha. É, eu já trouxe a linguiça. Não, hoje vem bastante gente comer, hein? É. Não me falaram, ó. Então eu já deixei bastante panela. Quem vem comer? Então os músicos todos, né? Ah, eles vão comer? Ah, eu não tava sabendo. Vai ser ótimo. Vai ser uma mesa animada. Passaram esse recado, né? Então, se você tá falando... É. Ah, a massa do... Do fito tá lá. Bom, então vamos fazer o molho, Regina. Vamos. É simples, entendeu? Mas fica muito legal. Muito gostoso. A gente vai colocar o pimentão. Ó, esse pimentão, como é que eu fiz, pessoal? Ele é sem pele. Então você tira, limpa ele. Você pode ferver, né? E aí fica mais fácil pra tirar a pele. Tá. Tá? Aí você ferve. É importante estar sem pele. Você pega pra mim um pegador, Regina, por favor? Por que que é importante estar sem pele, Franchuli? Porque o que dá muita azia... É a pele. É a pele. Tá. O pimentão. E você... É o que você menos gosta do vermelho. Mas eu fiz com vermelho... Eu adoro. Você gosta do vermelho? Eu gosto de todos. Ah, não. Uma vez eu fiz e você falou... Ah, eu gosto mais do amarelo e do verde. Se eu não me engano. Você tá me confundindo. Não. Eu adoro. Sim. É que eu fiz... É bom, sei lá. Enfim. Mas eu faço com o vermelho pra ficar a cor do... Do molho gostoso. Do molho, exatamente. Aí a gente vai colocar o pimentão. Aí, ó. Eu coloco a cenoura. Já tá cozida também. Junto. Porque aí vai quebrar de vez o problema que... Tem muita gente que tem digestão com... Que não cai bem o pimentão, né? Aí, então, você ferve, tira a pele e coloca a cenoura. Coloca a cenoura junto e a gente vai bater junto. Você quer que eu mexa aqui? Que eu tô vendo se você tá olhando. Por favor, por favor, gente. Só distribui melhor na frigideira. É. O que que você colocou aqui, Prontiuli? Aí eu coloquei a azeite. Ah, azeite. Deixa eu ver se tem... Eu coloquei a azeite. Ai, que história linda da Elô, né? Muito bonito, né? Nossa, o amor dela com o marido, a relação dos dois. Tão lindo e tão raro. Aí aqui, ó, Regina, eu vou misturar, tá? Já... A cenourinha. A cenoura, o pimentão. Vamos colocar aqui um pouco de alho. Não vou pôr tudo isso. Na verdade, eu já coloquei na... Aqui? É. Um pouquinho de cebola. Nossa, que gostoso que vai ficar isso, Prontiuli. Fica bom. Mas esse fogão é bom, né? Olha, já tá no ponto. Ele é bom. Esse fogão é maravilhoso. Desculpa, podemos ligar? Vamos mandar pra lá, Prontiuli. Pra gente, agora, colocar o restante dos temperos. Tá começando a pegar um pouquinho aqui, assim mesmo? É assim mesmo. Tá. Não tem problema nenhum, porque aí agora a gente vai colocar o molho. Tá tudo certo aí? Tá. É a tampa, às vezes, dá uma... Aí vamos colocar aqui orégano. Ah, legal aqui, Regina, sabe o que que é? Fala. É a erva doce. Ah, delícia. Porque aí, ó, pessoal, tem muita gente que não gosta de sardela porque vai alite. A sardela que você pode fazer desse modo, sem a cenoura, só o pimentão, com os mesmos temperos, com a erva doce, vira uma sardela sem alite. Entendeu? É uma sardela sem alite. Na verdade, tem gente aí que vai falar assim, na Itália nem existe sardela assim. Na Itália é um peixinho pequenininho assim. Até o Nino Trovata, que assiste a gente lá da Itália. Ah, é? Que legal. Ele assiste a gente e ele sabe disso que eu tô falando. Na Itália não existe sardela dessa forma. Isso é coisa do Brasil? É, dos descendentes, né, italianos. Dos italianos do Brasil. Exatamente. Nossa, só fica mais lindo esse... É, aí eu coloquei salsinha também, né? E sal. É, e sal. Aí vamos bater mais um fogo. Vamos lá. Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso. Quem tem amor na vida tem sorte. Quem na fraqueza sabe ser bem mais forte. Ninguém sabe dizer onde a felicidade está. O amor é feito de paixões enquanto perde a razão. Aí é boa essa música. Nossa, essa música é maravilhosa. Vai machucar. Vai ter mais daqui a pouco, mais música. Eles são demais. Eu tava falando com o Celso, né? César. César, desculpa. Nossa, ele compôs mil músicas. Mil. Não é demais? Nossa Senhora. E só a música legal. É, fora de certo. Música linda. Aí, ó, Regina, aqui, ó, a gente vai colocar... Fiquei mexendo aqui, tudo bem? Não, claro. Aí a gente vai colocar o molho e vamos ter que deixar um tempinho. Nossa, o cheirinho derva-doce, hein, Franchuli? É, vai ficar campeão. E aqui, ó, eu trouxe o espaguete al dente, ele tá. Aí a gente vai colocar na água quente aqui. Franchuli. Então, o nome do prato é espaguete com calabresa e legumes. Exatamente. Legumes. O pimentão e a... O pimentão e a cenoura. E a cenoura. E a cenoura. Aí, eu tô dando uma dica de uma receita de sardela, entendeu? Sem... De uma dica de sardela, sem alite. Tem gente que não gosta de peixe, não gosta de alite, né? Sim. Então, aí você só tira a cenoura. Você faz igualzinho que eu fiz ali e ela vai ficar uma delícia. Inclusive, tem lá na padaria. Sardela sem alite tem, hein? O que você vai fazer? Você vai colocar só o macarrão aí pra ele amolecer? É, pra acabar de ferver, esquentar bem, né? E vai fazer os pratos? Aí, vamos fazer os pratos, que eu também coloquei o ravioli de mussarela. Aham. Que eu não esqueço do pefito. Sim. Então, daqui a pouco a gente se encontra. Tá bom, vou deixar bem... Aqui tá fácil de gerenciar, né? Tá, tranquilo. Oi, mulheres, rapazes também. Voltamos com o nosso programa Casa Cheia. Stephanie, seja muito bem-vinda. Stephanie trabalha horrores aqui nos bastidores. Hoje ela veio ajudar a gente, porque a mesa é farta, né, Stephanie? Stephanie dança, que é a coisa mais fofa do mundo, ela dançando. Aqui eu caprichei, hein? Nossa, pra quem que vai esse? Pra tia. É, a tia gosta. Aí eu vou pôr menos que... Senão aí o pessoal fala, ah, não gostaram. Aí, ó... Será que vão falar que não gostaram? Ah, se não gostou, não tem problema. Pode falar. Não tem como não gostar. Tamo fazendo aqui o Escravos de Jó. Molho pode pôr bastante, Stephanie. Que a gente gosta. É um prato a menos, tá? Porque o... O Fefito não vai comer essa culinária. É. Vamos chamar o pessoal pra mesa? Vamos sim. Tia, Fefito, o César... Tem um... O produtor também quer comer, mas só que não tem... Ele vai comer fora, ali. Você quer coordenar aqui, Franchiuli? Vamos, é importante. Você fica à vontade. Você pode chamar quem você quiser, a gente dá um jeito. Não, ele que me falou que ele queria. Não, então a gente dá um jeito de atender as suas... Não, vamos aqui agora fazer o prato do comitinho. Isso aqui, pai. Pode pôr aqui bastante. Ah, serve esse que eu sirvo, perdão. Aí, Regina. Mais um pouquinho. Eu gosto bastante de molho, você também? Eu adoro molho. Aí, pronto. Ah, é que... E esse aqui eu acho que ficou bem legal. Sempre fica, Franchiuli. Muito obrigado. Então é aqui. É verdade. Aqui tá bom. Esse é o meu. Eu fiz bastante molho. Eita delícia, a mesa cheia. É comida de verdade, é pra comer, viu? Que coisa deliciosa. Pode comer tudo que tem na mesa, que é tudo de verdade, tudo feito pelo Franchiuli. Olha, você não sabe com quem que você tá falando. Sei. Pode sentar aqui, faz favor, viu, lindo? O do Fefito Franchiuli tá trazendo. Por quê? Bom apetite, rapazes. Assim, atacando já? É uma mesa de casa aqui. A gente pode ir comendo. Ah, esse é do Fefito. Vou esperar um Fefito. Aqui o Fefito. O Scobie canta depois. E eu vou trazer o ravioli e deixar aqui. Pode ser, Regina? Pode, claro. Você manda aqui, Franchiuli. O ravioli de... Tem queijo? Eu coloquei aqui em cima. Tem queijo? O César pediu queijo, não tem. Tem que ir. Senta aqui, Francisco. Queijo ralado. Senta aqui. Mas prova desse parmesãozinho que tá aqui. É, na verdade eu falei desse. Isso aqui já é queijo? Já. Ah, então não precisa. E tem aqui o parmesãozinho. Pega o parmesão aqui, ó. Bom apetite, pessoal. Aliás, eu acredito que o senhor nunca tenha provado isso. O senhor não, você, né? Ele é mais novo que você. Pode pegar aqui. Eu pego o meu garfinho aqui. Vou apanhar no seu. Vou partir meu macarrão. Vocês comem? Vocês comem? Massa? Vocês comem massa? Por favor? Prova pro senhor. Pouco, não. Prova aqui, queridão. Só se for muito. Só se for muito. Ó, Prá, deixa eu mostrar a textura aqui, ó. Ó, fica bem suculento o molho. Tá bom. Bem suculento. Nossa, tá maravilhoso. Gostou? Muito. E no ponto, na medida? O que que é isso aqui? Esse é o crustule. O que que é? Esse é um... É como se fosse... Aqui no Brasil, chamam de cueca virada. É bem crocante ter salgado. Ai, eu toquei. Tem salgado e tem doce. Não, lá no sul é esse nome. Ah, é? É, no sul. Por quê? Qual é o motivo do negócio? É, é porque parece uma cueca virada. Parece uma cueca virada, né? Eu acho que... Mas o italiano é o... Mas ele falou que é salgado, não sei o que. Ah, isso já não sei. Não, tem salgado e tem doce. Como é que o cara que botou esse nome? Não sabia do detalhe. É bom, aí já... Ó, provem aqui pra vocês verem. Tem a berinjela e esse parmesão é muito bom. Pegar um de casa. Hum, que gostoso que tá. Franchulha do céu. Ficou bom. Eu fiquei sabendo que é... Muito mesmo. E eu? Você é grande produtor, assim, né? É, com grandes sucessos. É, com grandes sucessos. É, com grandes sucessos. Muito bom. Quem? O César, né? O César, sim. Então, então, eu sei. Eu tô perguntando o César. Hum. Vocês podem fazer uma ponte pra eu... Eu tenho um sucesso pra regravar. Ah. Que é uma releitura da Xuxa, assim, com patinhos. Eu tenho vergonha de pedir pra ele. Ainda mais ele agora que tá comendo. Parece que não tinha muito tempo. Deixa eu ver. Eu conheço um cara, ô César. É, faz favor. Um cara não, uma pessoa. Não, não, não. É, ela. Uma moça. Uma moça. Uma moça. Uma moça, tá grávida de mim. Moça. Não é mesmo? Tem uma sementinha aí. Eu conheço uma moça, César. É mesmo. Eu conheço uma moça que fez um... Diz, né? Que fez uma sucessão. E queria muito conversar com você pra ver se você podia encaixar essa música. É, tem uma releitura de um sucesso. Algum artista que fica quieto. É verdade. Quieta. É verdade. Quieta. Eu tô querendo fazer a ponte, porque aí vai que eu tiro um jabazinho também. Ah, tá. César é um homem de poucas palavras, né? Não sabe o que tá perdendo. César, a qualidade das suas músicas, da letra, da composição e tal, é uma coisa que a gente não vê com tanta frequência. Cê concorda comigo ou não? É, às vezes eu fico com receio de dizer que sim. Mas, na verdade, eu acho também. Não é? É, porque pode parecer sim que, ah, o cara diz que as músicas deles são mais bem feitas do que as outras, né? Então, mas no fundo mesmo eu acho que... Você sabe que é. É. E eu acho que elas preenchem um lugar emocional das pessoas muito importante. É aquilo que eu falei brincando, mas é verdade. Cê nasce, cê downloada, cê já sai cantando. É. Cê, quando cê vê, cê tá cantando. Cê não sabe de onde cê aprendeu exatamente, mas cê sabe que... E aquilo marcou momentos muito importantes na sua vida. E tá cantando uma letra que é pura poesia. De bom gosto. A escolha das palavras, o ritmo das frases. É, eu não gosto de repetir palavras. E eu já notei. Se eu falar amor numa música, eu falo uma vez só. Não vai ficar amor, 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 é. Se eu falar paixão, eu falo uma vez só. É, eu... É... Repetindo uma poesia. É. É. É muito legal. E como é a sua relação com os compositores? Só que eu gosto de repetir palavras. Ótimo. Ótimo. Me dou super bem com vários compositores. É... E mesmo ficando com a música também. Trocamos parceria. Já fiz música com vários compositores. E com os intérpretes também. Com intérpretes quase todos, né? Gravaram música minha. Assim, é muito difícil... A não ser dessa nova geração que também gravam muitas músicas. Já regravaram. Quem que já regravou dessa nova geração? Quem que já regravou? Jorge Matheus. Jorge Matheus. Gustavo Ninho. João Bosque Vinícius. Paula Fernandes. Muita gente. É, galera. Que orgulho, hein? É, bem legal. Parabéns. Eu posso regravar a Alba sua? Pode. Ah, ele disse pode, que bom. Ele viu, bebê, tô querendo. Já vamos ter... Ô, César, e o primeiro sucesso, assim, que você se surpreendeu com a repercussão da música? Qual foi? Foi Pouco a Pouco, com Gilead, com essa. Nossa, claro que eu lembro. Essa música, eu falo que é o meu pé de coelho, né? Que foi meu primeiro sucesso. Ele era um garotinho, cantava no Silvio Santos, né? Dezoito semanas em primeiro lugar. Já criei. Como que era o refrão mesmo? Pouco a pouco foi que eu pude perceber. Perceber, é. Que gostar é diferente de querer. Vamos lá. Essa música foi, assim, o meu pé de coelho mesmo. A partir... Ai, que linda. Ó. Ele tá entrando aqui, entra, Gilead. Ó, se o Gilead estiver ouvindo, um beijo pra você. Eu amo esse cara. Ai, o bom beijo é o perito de fala também. Pô, a gente ama a Gilead também. Que cantor. Essa música foi maravilhosa na minha vida. A música que abriu os caminhos pra mim, sabe? Que horror. A partir dela, as pessoas, os outros cantores, começaram a me procurar. A primeira dupla sertaneja a gravar música minha foi Chitãozinho e Chororó. Uau. Depois do sucesso do Pouco a Pouco. Aí eles gravaram qual? Eles gravaram... Gravaram várias, mas Meninos do Brasil, que é uma música que virou o slogan deles, assim, a... Chitãozinho e Chororó, os Meninos do Brasil. Os Meninos do Brasil, né? Essa música é maravilhosa. Outro que limpa o vidro do seu lindo caro. É lindo essa música. Vocês se dão bem a beça, não? Nós estamos juntos. Vocês se comunicam pelo olhar? Ah, uns 5, 4, 3, 4. Que legal. Mais de 8, 8, 8, 8, 8. O que eu acho mais bacana, assim, do nosso relacionamento é que a gente não briga por nada, sabe? A gente, se tem alguma divergência, a gente conversa e acha um... Um meio termo, né? Um meio termo. Se a proposta dele é melhor, nós vamos na dele. É assim, eu posso não concordar, eu tento impor a minha opinião, mas sempre prevalece uma que agrada todo mundo. E a partir desse... Porque tinha a dupla César e César, onde eles viajavam com a gente... Como músicos. Como vocalistas. Nós tínhamos... Na realidade, é. Nós tínhamos um trio. Isso. Chamava... Trio Aventura. Isso, pra ele poder comer um pouco. Agora... Nós fomos contratados pela mesma gravadora, justamente pelo César, que era o diretor artista. E lá pra cá, tivemos... Mas que coisa curiosa, né? É, o trato era o seguinte, o trato era assim. A gente, como artista novinho, que tinha gravado o primeiro disco, não tinha uma verba pra viajar, pra divulgar. Ótimo. O César e César já estavam no terceiro ou segundo disco. Mais estruturados. Muito mais, muito mais. Então, eles viajavam pra fazer o show e o trato foi assim. Vocês ajudam a gente e tal, e a gente leva vocês nas viagens e vão apresentando nas rádios. Um ajuda o outro. Entendeu? Então, a gente chegava na cidade, a gente ia pro hotel, a gente ia pro hotel e a gente ia... Os músicos ficavam no hotel e a gente ia divulgar. Pra divulgação. O Rossini ou o Augusto, um dos dois, sempre levava a gente numa rádio, porque eles já tinham passado de lá. Que legal. Só apresentava a gente, blá, 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 aquela coisa. Agora... Assim foi, né? Que curioso que, assim, o programa tá todo nessa atmosfera, né? De colaboração, de amor, de amizade, de companheirismo com a história da Eloy agora aqui. Acho que já é o clima do Dia das Mães. É, é verdade. Não é? Chegando. E aí surgiu a ideia, agora, um ano atrás, de fazermos um CD. E aí selecionamos 172 músicos, que são todas famosas. Nossa. Famosas, né? Na verdade, tem mais de três. Mais de mil. É, mil gravadas. É. E aí selecionamos 172. Dessas 172, selecionamos 33. Ai, que difícil. Pra fazer esse nosso CD, porque não cabia mais o tempo permitido do CD, que é em torno de 80 minutos. Tem mais sucesso do que cabe no CD. É, e graças a Deus. Gente, se for fazer um show dos maiores sucessos, vai durar uma semana. E aí gravamos esse CD. Desculpe. Não, não, fica bom. Gravamos esse CD com essas 33 músicas. É, como não dá pra fazer faixa a faixa, nós fizemos... Pedaços. Medeiros. Medeiros. Então tem uma faixa com quatro sucessos. Olha que gostoso. É gostoso. É, tá muito bacana. E selecionamos essas 33 que tinham um pouco a ver com o ritmo, com a tonalidade, pra não ficar muito estranho. Você sai de uma tonalidade e muda, vai pra outro tom. Olha que capricho, não. Que sofisticação. E teve a participação do Zezá de Camargo e do Luciano, cantando um medalha ali com a gente. Chitãozinho e Chororó. Só iniciante. Leonardo. Leonardo. Marciano. Marciano. Ai, que legal. Edson e Hudson. João Bosque. João Bosque, Vinícius, Eduardo. Vocês vão cantar pra gente. Vocês vão... Ó, você gostou da comida, não gostou? Adorei. Quem não gostou? Pode comer mais um pouquinho que daqui a pouco vocês vão cantar. Parabéns, Franciuli. Franciuli. Franciuli tá maravilhoso. Obrigado, hein. Vou fazer uma visita lá, tá aquele jabazinho, eu vou com a família, tá? Pode. Você ia falar, Franciuli? Que a gente... Sabe que eu lembrei, Regina, na hora que ele falou assim, né, que ele tava falando e ele foi comer, e o meu pai veio um fornecedor, vieram três fornecedores e a gente foi numa cantina que tem lá perto, né? Ah. Aí o fornecedor perguntou pro meu pai, meu pai perdeu um braço, né, não tinha um braço e tal. Perguntou, é, como é que o seu pai morreu, né, no caso, o meu avô. Aí meu pai explicando e eles comendo. Eles comendo, comendo, comendo. Aí, né, meu pai olhando e a comida acabando, né? E ele falando? Aí meu pai olhou pra mim e o meu avô dá uma invertida, né? E o seu avô morreu? O cara falou, de repente. Pra não prolongar a conversa. Aí acabou a comida, meu pai não comeu. Olha, está maravilhoso. O molho, a massa, tudo. Quando tá muito gostoso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Mais um pedaço. É calabresa que tem desse tempero? Calabresa, muito bom, hein? Vocês vão comer isso aqui? Esse aqui? Nossa. Esse aqui tá bom. Obrigado, Regina, de coração. Obrigada a você por servir essa mesa tão fácil e tão saborosa. E vamos servir pra eles o canole, né? Acho que eles merecem. Ah, ô, você vai pegar? Aí, Pepito, ele está junto há 30 anos. Nós está há dois, né? Dois anos. Dois anos, vocês estão juntos? Vai fazer dois anos. Achei que fizesse mais, tia. É, eu vou fazer dois. Agora de joio. E aí, ó, você já tá com a sementinha aí dentro. É. Será que a gente foi precoce? Eu acho. O que é que é essa coisa linda? Isso aqui chama-se canole. Eu vou deixar aqui. Meu pai com canole. É, fica o tranquilo. Porque aqui a gente pega. Ô, Regina, sabe que eu não complementei, mas... Pois é. Do CD surgiu a ideia de a gente gravar, de gravarmos um DVD dele dele. E gravamos, que deve ficar pronto dentro dos 30, 40 dias. Vamos gravar o mês passado. É um DVD, um CD comemorativo de 40 anos de carreira, que eu incluo meus irmãozinhos, né? Que estão comigo há quase 30 anos. Lógico. E espero, quando sair o DVD, quero trazer aqui de presente. Já são convidados, né? Já são convidados. E a participação de artistas também. É, é. Já não há presente. Que bacana. Zezé de Camargo, como diz o Fefito, os principiantes. Zezé de Camargo, Luciano e tal. Que bom que vocês estão dando uma chance pra esses moços. São os enxororóis que são ótimos. Todo mundo vai levar um canole, né? Separa um pra mim de mara. Carole, vem ver um carole. Eu quero um de churro. Muito, muito, muito obrigada. E um de doce de leite. Franchule é chefe de cozinha. O Instagram dele é franciule14. Ele tem uma cantina e uma padaria. Chamam-se 14 de julho. E o telefone é 11-310-5-3215. O endereço da cantina, rua 14 de julho, número 76. Fica na Bela Vista. Tem rodízio de massa, aos finais de semana. O endereço da padaria, rua 14 de julho, 92. Bela Vista. E eu queria saber o que você quer falar, Franchule. Então, pro Dia das Mães, sábado agora. Esse sábado nós vamos abrir à noite. Tá, pessoal? Graças a Deus, domingo já tem bastante gente. Quem quiser vir, eu recomendo vir às três da tarde, tá? E durante a semana, também, a gente serve também o rodízio. E tem pratos executivos. E é tudo sucesso total. Sucesso total e aquele brinde de sexta, né? É isso, brinde de sexta. Toda sexta a gente faz um brinde aqui pra... Brinde de sexta, seis dois. Os dois que vocês chamam. Eu tô falando da gravida aí. Eles estão. Tem muito assunto, eles. Sucesso a todos, pessoal. Saúde. Um pouco, esperemos mais. Obrigado.